E aí galera, sou o Jovem, escritor de paraquedismo aqui da Queda Livre Domingo de sol, aqui em Boituva, vou fazer um salto agora com o Rômulo E aí, isso aí, vamos lá, cadê a galera que veio com você aqui? Isso aí, vamos lá, vamos lá galera, isso aí, vamos fazer aquele treino, beleza, deita aqui, e mais pra cá Isso, deita aí, pode deitar, isso, segura no equipamento, siga a perna pra trás Rômulo, como se fosse em pé, olha pra mim Segura no equipe, olha pra mim, quando eu falar saiu, joga a perna, bem rápido, saiu, jogou, estamos caindo, olha pra cima, caindo Deu um toquinho no braço, abre os braços, sorriso no rosto, Rômulo, vamos lá irmão, bora pro céu, mantenha aí Bora 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 Bac del A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL